Garla Ai Deixa eu tomar na minha casa Eu quero ser garla É que você mandou a boca Não apareça uma água Não apareça uma água Não apareça uma água Não apareça uma água Não apareça Não apareça uma água Não apareça uma água Sai só Há É que nem se dá Não apareça Não apareça Não apareça Não apareça Não apareça Para mais